O que começou de forma tímida há um ano e meio com 10 expositores, hoje é sucesso. Todos os produtos à venda são exclusivamente veganos, o que significa que não contém nenhum ingrediente de origem animal, nem gerou qualquer tipo de sofrimento aos animais. Mais do que um hábito alimentar, o veganismo é uma filosofia de vida. A gente está dando para uma empresa que não testa, que não usa produtos de origem animal, não causa sofrimento, exploração. Por aqui nada de carne, ovos, mel, leite de vaca ou derivados como queijo. Mas muitas dicas gostosas para substituir esses alimentos. A feira tem muito mais. A Nayara, organizadora da feira vegana, vai nos ensinar a preparar vitaminas onde o leite da vaca é substituído pelo de castanha de caju e de aveia. Anote os ingredientes. Para meio litro de vitamina de castanha de caju, meio quilo do produto cru, sem tostar. Deixe as castanhas hidratando em água por meia hora. Depois coloque no liquidificador e complete até chegar na marca de meio litro. Acrescente uma pitada de sal, uma porção de linhaça e bata por dois minutos. Gente, viram só como foi rapidinho. É um minuto, se o liquidificador for de uma potência muito boa. Dois minutinhos no máximo, já está pronto aqui o leite para fazer uma vitamina de castanha de caju. E olha só o detalhe, gente. Esse copinho, ele é biodegradável, ele é feito de amido. Então você usou, tomou alguma coisa nele, pode ir direto então para o lixinho? Isso, pode ir direto para a composteira. Ele é feito de amido, então não tem plástico. E essa receita, vamos lá, a Nayara vai colocar aqui para a gente mostrar o resultado final. Olha só a espuminha. Olha só como já fica cremoso. Não precisou nem coar. Não precisou coar, porque o liquidificador, quando bate, deixa bem cremoso. Isso aqui já pode ser a base, então. Você pode beber puro, né? É o leite de castanha de caju. Se levar ao forno, a Nayara está explicando, e que ele fica bem cremoso. Pode servir de base para o molho branco de um prato salgado. Pode servir também para fazer um chocolate quente, um cappuccino, misturar com café. Isso aqui é base para muita coisa. É base para muita coisa. Eu uso bastante ele em casa, porque ele tem um gosto mais suave, não é tão residual. E aí fica uma delícia. A gente faz o pessoal todo o que gosta. Aqui eu vou experimentar, então, puro. Você colocou só uma pitadinha de sal, aquela pitadinha de linhaça, que dá um saborzinho. Vamos ver. Muito gostoso. Para a vitamina de aveia, coloque um quarto de xícara do produto em flocos no liquidificador e acrescente água filtrada até a marca de meio litro. Bata por dois minutos e depois junte uma banana picada e uma pitada de canela. O dia a aveia dá para fazer da família toda, né? Porque ele já é uma coisa bem mais acessível. Aqui na feirinha, além dos produtos já prontos ali para serem consumidos na hora, né? Para fazer um lanchinho, experimentar. A gente também encontra produtos que você pode levar para casa para fazer receitas. E uma dica nossa na hora de substituir a proteína animal são os cogumelos. Eu vou conversar agora com a Amanda. Olha só, o Douglas vai mostrar aqui a banquinha dela. Ela vende aqui, né? Uma variedade de cogumelos. E para uma alimentação saudável. Oi, Amanda, tudo bom? Para uma alimentação saudável, pode ser uma ótima substituição aí da proteína animal? Sim, substitui porque tem vitamina B12 também, né? E como é que é? O que é que você tem aqui para oferecer? Mostra para a gente. São quantos tipos de cogumelos? Assim, tem mais variedade. Mas hoje, nós tomamos entre safra, então tem alguns que estão em falta. Mas aqui tem o chimé de branco, o paris, o shiitake, o chimé de preto, o eringue. E eu trouxe também o broto de girassol. E a Carol que prepara aqui, né, os petiscos, salgadinhos, a base de cogumelos, ela também tem aqui uma empadinha que ela me contou, que é com jaca. Chamou minha atenção. Essa jaca, ela substitui o que, Carol? A carne também. Substitui a carne. Ela tem proteína. Fica salgadinha, parece? Salgadinha é a jaca verde. Ou se o frango? Esse tempero é o tempero da empada de frango, só que no lugar do frango vai a jaca. Experimentei, gosto muito de jaca, a fruta, sei que muita gente não gosta. Mas vamos lá, chamou minha atenção. Gente, olha aqui. Douglas está mostrando. Olha só se não parece que tem carne aqui. E aqui, ó, aqui do lado a gente tem a Rosângela, uma jornalista que agora se entregou completamente à gastronomia, né, Rosângela? O que que você traz aqui pra feirinha? O que que... é exclusivamente vegano? Tudo que eu trago pra cá é vegano. Não leva nada de origem animal. Nem leite, nem ovos, nem mel. Pra você ter uma ideia, isso aqui é um biscoitinho pra cachorro. Que é, originalmente, ele é banana, aveia e mel. Mas pra cá, eu tirei o mel, aí eu uso a glucose de milho. E não usa ovo também. E aí, assim, muitos clientes meus comem o biscoito. O biscoitinho é pro cachorro, mas o dono? É, come e dá pro cachorro. Porque ele é sem glúten, né? E ele é bem natural. E os cachorros adoram. Pra quem já é adepto do veganismo, a feira é literalmente um prato cheio. É legal encontrar uma feirinha com... Nossa, muito. Que pena que é só uma vez por mês. Podia ser mais. E aí